A zebra é uma grande espécie de equino que nativamente é encontrada vagando pelas planícies da África Subsaariana. Esse mamífero está sempre em movimento em busca de alimento e água. Zebras costumam viver em grandes rebanhos. Isso ajuda na proteção contra predadores como leões. Os jumentos também pertencem à mesma família das zebras. Eles são encontrados em quase todo o mundo. Esses animais são conhecidos por serem inteligentes, além de cautelosos, amigáveis e brincalhões. Seria possível um cruzamento dessas duas espécies? A resposta é sim. Mesmo sendo duas espécies diferentes, eles pertencem ao mesmo grupo genético, assim como leões e tigres. Um cruzamento de uma zebra macho e uma jumenta resulta em um animal chamado zonkey. O cruzamento de um jumento e uma zebra fêmea resulta em um animal chamado zedonkey. O zonkey é um animal estéreo, o que significa que não pode produzir seus próprios descendentes. Ao contrário de outros híbridos, é bem possível que zonkeys vivam na natureza, já que zebras e jumentos são encontrados naturalmente próximos um do outro em partes da África. A maioria deles hoje são encontrados em zoológicos de todo o mundo e são criados como atrações turísticas. Conta nos comentários, já conhecia esses animais?